A escola é o espaço onde se dá a educação formal do sujeito. É neste ambiente que também se desenvolve mais uma etapa no processo de socialização da criança, socialização não como parte da integração. Segundo Marília Miranda, frequentemente pedagogos e psicólogos tratam a socialização como um estágio de integração da criança à sociedade. Contudo, esse processo deve ser encarado como parte da evolução da condição social da criança, já que a mesma encontra-se integrada à sociedade desde seu nascimento. Partindo desse pressuposto, a realidade histórico-social do sujeito é determinante nesse processo de socialização. Se a história do indivíduo deve ser levada em consideração, logo ele é um agente no processo de socialização, podendo assim interferir na realidade social. Contudo, a escola é um órgão de institucionalização e, por isso, disciplinador. Michel Foucault definiu disciplina como vigiar alguém, como controlar sua conduta, seu comportamento e suas atitudes, como colocá-lo no lugar onde será mais útil. Devido a isto, Foucault identificou a escola como uma instituição de sequestro, pois retira um sujeito do espaço familiar ou social mais amplo, sequestrando-o para melhor controlá-lo. Seguindo o pensamento Foucaultiano, percebe-se a presença neste processo de disciplinarização uma relação de poder individualizante. Individualiza-se a vigilância para melhor controlar o corpo social. Existem quatro principais mecanismos de disciplina, dos quais dois merecem destaques referentes à arte da distribuição dos corpos no espaço. Um exemplo para ilustrar tal situação seria a disposição dos estudantes em filas na sala de aula ou a divisão de alunos por série e dessas séries por turmas. Organizados dessa maneira, os alunos podem ser melhor vigiados e controlados pelo professor ou por outra pessoa que exerça o poder na instituição. Esse controle também está presente na percepção que o indivíduo possui do tempo. Nas escolas, existe um sinal que indica o início das atividades, o fim de cada aula, a hora do intervalo. Esta divisão serve para controlar melhor o tempo, fazendo com que o sujeito disciplinado seja mais produtivo. Afinal, Foucault enxerga a disciplina como algo que gera produtividade e não repressão do indivíduo. Dessa forma, a escola, espaço onde a disciplina é exercida, assim como em outras instituições, pode se tornar um ambiente, como afirma Foucault, de docilização do corpo. Pode se tornar porque não podemos esquecer que o aluno é também um agente nesse processo e como tal exerce seu poder. A escola, então, se torna um local de contrapoder, podendo ser chamado de indisciplina, o que muitas vezes é a não aceitação das regras impostas pela instituição.